Fala Trader! Estamos de volta para mais um vídeo, mais um encontro prazer em receber você aqui no canal do Portal do Trader. Eu sou o Caio Sasaki, trader desde 2006 e hoje vamos falar sobre um dia completo de um trader profissional. Detalhadamente explicado, vou falar um pouquinho da minha rotina. Quer saber mais sobre o que eu faço no detalhe do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir? Então se liga aí que depois da vinheta eu vou falar sobre isso. E já dá aquele like, se inscreve no canal, faça parte aqui do nosso clã. Valeu! Então vamos lá, você quer saber como é a rotina de um trader profissional? Claro que a rotina de um trader nunca é igual a de outro trader, porque ela leva muito em consideração a vida pessoal de cada um. Então eu vou falar um pouquinho da minha rotina, que começa lá por volta das 7 horas da manhã. Eu acordo, ainda na cama eu gosto muito de ler as primeiras notícias do mercado. Eu inclusive leio muito um boletim chamado Bom Dia do Mercado. Eu leio esse boletim há mais de 15 anos. É uma das melhores referências em termos de notícia especializada, nichada. É melhor do que qualquer site popular e seu caderno de economia. Essa primeira leitura ocorre na cama. Eu até gosto, porque a luz do celular, quando ela incide na retina, ela estimula os neurotransmissores avisando que já é dia. É interessante notar que o organismo humano foi moldado há milhares de anos atrás. Há milhares e milhares de anos atrás. E essa configuração até hoje, ela comanda o nosso corpo, muito embora a gente nem se dê conta disso. Uma das formas que o organismo sabe, pô, é hora de acordar ou é hora de dormir, é a incidência de luz na sua retina. Sabia disso? Isso é uma coisa, é descoberta recentemente por neurocientistas. E o cérebro de 300 mil anos atrás, basicamente para esse tipo de programação, podemos dizer, ele é o mesmo de hoje. Então, quando há muita luz na sua retina, o seu cérebro interpreta inconscientemente que ainda é dia, portanto, você pode continuar ativo. Em compensação, quando falta luz, quando tem pouca luz, o cérebro, ele diz, poxa, já é noite, é hora de dormir. Inclusive, essa é uma técnica que, depois que ela foi descoberta, é altamente recomendável você não ficar no celular antes de dormir. Isso pode, sim, ajudar a intensificar quadros de insônia. Mas, voltando aqui para o nosso mundo, eu olho, então, celular, sim, na parte da manhã. Acho que me ajuda a ter um primeiro despertar, não acordar meio sonolento ali, parecendo uma múmia, né, um zumbi. Depois de ler minhas primeiras notícias nisso, os meus filhos já estão acordando. Então, sete e meia da manhã, normalmente, eu já estou fora da cama com as crianças, preparando ali o café delas, tendo um momento de qualidade. Eles gostam que eu leia uma historinha na parte da manhã, então eu leio uma historinha. A bebê, que ainda é pequena, eu dou a comida na boca dela, ou vou dando uns pedaços lá de fruta para ela mesmo ir colocando na boca dela. Enfim, é um momento para a família. E esse é um momento que eu relaxo também, é um momento que, bom, se eu tenho alguma coisa na cabeça, já pensando no dia, eu vou pensando na medida que eu vou fazendo isto. E o fato é que às oito e meia em ponto, eu estou sentado na mesa do escritório. Esse é o horário que eu já estou full time, dedicado ao mercado. Eu tenho a sorte de ter o escritório, em alguns momentos da minha vida foi dentro da minha casa, em outros foi muito perto da minha casa. Mas, enfim, o escritório, ele é lado a lado ali, em situações que eu vou a pé até, se eu quiser. E aí, eu estou dentro do escritório, já às oito e meia da manhã, fazendo meus estudos prévios de mercado. Então, eu já tenho uma noção, através das notícias que eu li às sete horas, o que vai acontecer. E aí, eu começo, abro o gráfico, lá já começo a traçar pontos de suporte, resistência, linhas de tendência. Anoto na minha agenda momentos em que pode acontecer a publicação de um dado relevante. E então, eu vou me preparando para a abertura do mercado. Faço o check-up da minha plataforma, coloco senha. Então, é a hora em que eu estou me preparando para a abertura entre as oito e meia, nove horas. Nove horas, o mercado abre. E aí, eu já estou preparado, né? Não é eu levantei da cama, vim do jeito que deu para começar a operar. Eu já estou preparado. Já estou munido com boas notícias, já sei o que vai acontecer, basicamente, em termos de dados macroeconômicos no mercado. Já tenho pontos de suporte e resistência mapeados. Já tenho alguma boa noção para partir ali para as trincheiras. Das nove horas até as onze horas, é basicamente trade e transmissão. Para quem me acompanha ao vivo sabe que eu transmito a partir das nove e quinze, mais ou menos. Eu estou ao vivo lá no portal do trader. Eu não opero muito depois das onze horas, tá? Day trade, especificamente. Não opero. Eu, basicamente, me dedico a essa hora por conta da volatilidade. Daria para ficar operando day trade o dia inteiro? Dá. Por que eu não opero? Porque já passei por essa fase e hoje eu acho que tem coisas mais interessantes a se fazer. Não quero mais passar o dia inteiro em frente ao computador. Como eu disse, já tive essa fase, foi ótima. Mas hoje eu acho que tem outras prioridades. Eu acho que chegou a hora de viver um pouco mais a vida. Chegou a hora de ser, de fato, o cara que vive do mercado e vive bem. E não é um escravo do mercado. Passa ali em frente à tela horas e horas por dia. Porque cá entre nós, qualquer trabalho oferece esse tipo de condição. Eu já passei por essa condição dentro do mercado, trabalhando para o mercado. E hoje a minha vontade é cada vez mais tirar o pé desse tipo de acelerador. Tudo é questão de fases nessa vida. Então, onze horas eu vou matar algumas pendências pessoais. É a hora que eu vou agendar alguma conta que eu preciso apagar. Vou responder algum e-mail. Eu vou olhar o WhatsApp, que aí geralmente tem um monte de comentário, grupo, gente me procurando. Normalmente é essa hora que eu vou lidar com esse tipo de questão. Alguma pendência, algum pepino. Às vezes é alguma coisa que eu preciso passar no mercado mais cedo que minha esposa me pediu. Então eu saio ali por volta das onze e pouco passo no mercado. Dependendo da minha rotina, atualmente está muito corrido. Eu estou com criança muito pequena. Eu não estou conseguindo ir para a academia. Mas durante um bom período da minha vida, essa era a hora que eu conseguia ir para a academia. Enfim, é o horário que eu estou meio que mais livre. E aí depois eu vou almoçar a meio-dia. Dá meio-dia às quatorze. Eu posso me dar o luxo de ter duas horas de almoço. É uma coisa ótima. Depois do almoço, meus filhos tiram uma sonequinha. Eu vou lá, acompanho eles, coloco eles na cama, conto uma historinha. Leio algum livro que eles gostam bastante. Dá para perceber, né? Eu leio o livro de manhã, de tarde. E quando eu boto eles para dormir à noite, eu leio também. Eu, às vezes, deito um pouco no sofá. Deito assim, encosto, reclino no sofá, leio alguma notícia, vou ver alguma coisa. Outra pendência, se tem alguma requisição de família. Enfim, é um horário para relaxar um pouco no pós-almoço. Se tem alguma correria para fazer também, eu faço. Sei lá, ir nos correios, ou ir nos bancos, ou dar uma passada no mercado. Eu pego esse período. Sei que às quatorze horas, mais ou menos, eu estou de volta ao escritório. E neste horário, até às dezoito horas, mais ou menos, eu me dedico a fazer reuniões, gravar conteúdos como esse que eu estou gravando para você. Eu também uso para gravar ou ministrar aulas, né? E deixar disponível no YouTube, preparar aulas. Eu me dedico a outros projetos, eu tenho investimentos fora do mercado. E é uma hora também que eu, muitas vezes, pego para estudar algum assunto novo, algum tópico importante. O meu desejo é ir para casa por volta das dezoito horas, mas confesso que muitas vezes eu acabo esticando no escritório até umas vinte horas. Às vezes, quando tem live no Portal do Trader, normalmente essas lives são às oito horas da noite. Aí eu acabo esticando um pouco mais, fico até às nove, se eu tenho um pepino para enrolar, não tem problema de trabalhar até muito mais tarde. Até dez horas, se for o caso. Mas a parte boa é que eu me programo para isso, não é algo recorrente. E geralmente é algo que eu faço com prazer. Se eu estou ali disponibilizando o meu tempo para fazer uma live à noite, é porque é algo que eu acho que é importante. A vida, a gente não vive só para a gente. Eu acho que muitas vezes, você dedicar esse tempo para outras pessoas vai te fazer bem. Saber que você está contribuindo para o mundo, deixando um legado que vai muito além dos seus interesses e bens pessoais. Então, eu faço isso com o maior prazer. Eventualmente, eu estico a minha rotina. Mas, via de regra, ela termina por volta das dezoito horas. Então, às dezoito horas eu volto para casa. Às vezes, eu preciso levar as crianças para o Jiu-Jitsu ou para alguma festinha de aniversário. Então, é a hora que eu vou tirar ali para curtir a vida, curtir o dia. Eu sempre dei muito valor para a rotina. A rotina, para mim, é algo que, assim, eu procuro manter inviolável. Tanto é que lá em casa, as crianças vão para a cama às vinte horas. As pessoas ficam espantadas. Nossa, você consegue colocar seus filhos para dormir às vinte horas? Consigo. Todos os dias, entre dezenove e vinte horas, não é mérito meu. Talvez seja até mais da minha esposa. Mas, é o horário que as crianças estão dormindo, estão na cama. E com isso, tem um tempinho, né? Para curtir ali o resto de noite com a minha esposa. Fazer um jantar, conversar sobre o dia, as amenidades. Assistir um seriado, um filme juntos. E por volta da meia-noite, eu estou indo para a cama. Estou indo dormir, porque dormindo das oito da noite até as sete da manhã, eu estou zerado. É o tempo de sono que me cai bem. Se eu durmo muito mais, eu fico sonolento. Se eu durmo muito menos, eu fico cansado ao longo do dia. Então, eu descobri ali que sete horas, mais ou menos, é um período, um intervalo bom para mim. E essa é uma questão fisiológica que varia muito de uma pessoa para outra. Então, essa é basicamente a minha rotina hoje. E é importante deixar muito claro que rotina muda, galera. Rotina, se você me pegasse de cinco anos atrás, era diferente. Cinco anos atrás, eu acordava às cinco horas da manhã, ia para a academia, treinava às vezes, duas vezes no dia. Estava vivendo uma vida fitness. Tinha viagem. Então, eu tinha um outro ritmo. Tinha outras obrigações. Eu tinha outras expectativas, outros sonhos. Então, minha rotina mudou bastante. E aí, para encerrar, eu tenho três dicas aqui para você, como sempre, né? Nos meus vídeos. O primeiro ponto é, tenha uma rotina. Bem ou mal, tenha uma rotina. Com o tempo, você vai acertando. Você vai tornando ela mais regrada, melhor. E tenha uma rotina dentro e fora do mercado. Não caia na ilusão de que rotina é só dentro do mercado. É por isso que eu te falei da minha rotina inteira. Para você entender como eu caso as minhas obrigações de fora do mercado com as obrigações de dentro do mercado. Defina, segunda dica, uma rotina diária para atualizações. Operações e estudo de mercado. Então, uma coisa é aquele estudo prévio que eu olho notícias, traço pontos de suporte e resistência. Outra coisa, completamente diferente, é o momento que eu estou ali prestando atenção. Eu estou em ação. Eu já me preparei. Treino é treino. Jogo é jogo. Essa é a hora do jogo. E depois, uma análise sobre aquilo que eu operei. É o terceiro momento do meu dia, né? Ou até o estudo para adquirir novos conhecimentos. Tenha bem claro na sua mente esses três momentos, né? Um momento para você se atualizar sobre o mercado, um momento para você atuar no mercado e um momento para você aprender mais sobre o mercado. Terceira e última dica. Não negligencie a sua vida fora do mercado. O que você faz fora do mercado reflete no que você faz dentro dele. Você não é um ropozinho que liga uma chave. Agora eu estou no modo operandi fora do mercado. Então eu vivo a vida de um jeito e dentro do mercado eu vivo do outro. Quem é indisciplinado fora do mercado é indisciplinado dentro do mercado também. Quem não tem regras fora do mercado não tem regras dentro do mercado também. Quem não honra a sua palavra com os outros e consigo mesmo fora do mercado não honra a sua palavra dentro do mercado também. Isso significa que você não respeita seu próprio stop, sua própria estratégia. Você vive inventando desculpas para você mesmo, para você se sabotar. Então entenda que a tua rotina, a tua atitude começa fora do mercado e não dentro dele. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não gostou, tem críticas, comentários, perguntas. Se inscreve no comentário aqui embaixo, vai ser um prazer responder você. No mais, você pode me encontrar diariamente ao vivo no Portal do Trader. A partir das 9 horas da manhã estamos ali transmitindo ao vivo. E a gente se vê num próximo vídeo. Forte abraço.